Você pode parar qualquer uma dessas pessoas na rua e perguntar se elas sabem o quanto pagam de imposto. Provavelmente vão dizer que muito, mas na verdade não tem noção do quanto. 40% de tudo o que se ganha somente para pagar imposto é muito. Mas para a grande maioria, esse imposto nem é percebido, pois ele vem embutido nos preços de tudo o que se compra. As pessoas sentem o efeito, porque compram menos do que precisam. A economia sente o efeito, porque o mercado se encolhe e a produção fica estagnada. O Brasil sofre o efeito, porque fica na lanterna do crescimento econômico. E quando a gente fica sabendo que mais de 45% de tudo o que o país arrecada vai para pagar a dívida pública, é fácil compreender que, pelo menos para os bancos, está bom do jeito que está. Este ano, a carga tributária vai ultrapassar a 35% de tudo o que o país produz. Em matéria de arrecadação, o Brasil é campeão. Mas quando se fala em retorno social do imposto, é uma vergonha. Sempre estamos em último lugar. A situação a que chegamos é tão complexa que é difícil imaginar que possa existir alguma mudança à vista. O país foi tomado de assalto pelos grandes grupos econômicos. Eles fazem o que querem. Desviam a atenção da população, controlam a política, ditam as regras econômicas e limitam qualquer tentativa de insurgência. Por isso, é aceitável que uma parte da população não concorde ou não acredite numa proposta de redução dos impostos sobre o consumo. É difícil mesmo fazer isso. Para reduzir o imposto, é preciso acabar com a gastança, a corrupção, o desperdício, o mau uso do dinheiro público. Quem quer fazer isso de verdade? Para reduzir o imposto, é preciso reduzir os juros, renegociar a dívida pública e taxar as grandes fortunas. Quem quer fazer isso de verdade? Para reduzir as tarifas de energia elétrica, é preciso enfrentar as poderosas distribuidoras de energia e reduzir as suas margens de lucro. É preciso ampliar a concorrência, dar mais poder para o consumidor. Quem vai fazer isso? Quem vai regular as agências reguladoras? Quem vai acabar com as indicações políticas? Quem vai submetê-las ao controle social? Quem vai informar e despertar as consciências? Do jeito que está, parece que não tem jeito mesmo. Mas mesmo assim, vale a pena lutar. Vale a pena correr todos os riscos. Um dia, esse país toma jeito. Eu queria estar errado, mas eu estava certo. Por mais que a gente tente, esse imposto não vai baixar nunca. Infelizmente, são os bancos, as empreiteiras, os grupos econômicos internacionais e os maus políticos que mandam no Brasil. E para eles, está bom do jeito que está.